Então vamos aos nossos ingredientes para a nossa calda neutra. Eu vou precisar de 400 gramas de água, água filtrada, tá bom? Com 200 gramas de leite condensado. Essa é a calda mais fácil, rápida e segura, tá? Ela não corre risco de você azedar o seu bolo. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o leite condensado e vamos colocar dentro da nossa água. Vamos misturá-los. Essa calda serve para qualquer massa de bolo, tá? É uma calda neutra, então ela não vai interferir no sabor do seu bolo, tá bom? Então a gente vai mexer com o auxílio desse fuê, que é esse tratador de arame. Vamos envolver bastante o leite condensado nessa água. Ela vai ficar com uma corzinha de leite, tá? Bem branquinha. O fuê ajuda a se sobreviver melhor o leite condensado, tá? Só isso. Nossa caldinha já está pronta. Para nos facilitar, nós vamos colocar numa visnaguinha. Essas que a gente compra em casas descartáveis, tá? E vamos inserir aqui dentro a nossa caldinha para a gente depositar o nosso bolo e molhar a nossa massa. Então a gente insere aqui. Ela rende bastante. Ó. Encher a nossa bisnaguinha. Agora é só a gente tampar. E a gente pode manter em geladeira, tá? Essa calda, ela dura muito. Se você quiser, também pode congelar. Essa calda, ela tem uma durabilidade maravilhosa. Então você pode utilizar em qualquer massa de bolo. Essa é a nossa calda neutra. Essa calda, ela tem uma durabilidade maravilhosa.